Olá, o Ressuário está de volta! O Instituto Ressuário está apoiando a campanha do CTN, Centro de Tradições Nordestinas de São Paulo, para ajudar as vítimas da enchente do Norte e também do Nordeste. No último fim de semana de maio, aconteceu mais um show para arrecadar alimentos para os nossos irmãos. Oi, eu sou Chile Carvalho, eu estou aqui no Centro de Tradições Nordestinas, numa festa muito linda, com muita gente bacana, e eu estou aqui do lado da responsável por esse centro maravilhoso, que é a Dona Renata, lindíssima. Tudo bem com você? Tudo bom, Chile, e você? E aí, como é que você está se sentindo participando de um projeto tão bacana como esse? Olha, é uma grande alegria para a gente do CTN, receber aqui em média 12 mil pessoas, receber uma arrecadação que hoje já passa de 25 toneladas, e poder ajudar as pessoas que realmente estão precisando. Estou muito feliz de poder estar participando dessa campanha maravilhosa, com o pessoal do Instituto Ressoar, aqui com o pessoal do CTN, hoje que a gente tem tantos nordestinos aqui em São Paulo, e o nosso grande amigo Frank Aguiar, que começou essa campanha maravilhosa, a gente já sabe que foi arrecadado 25 toneladas de alimento e já chegou ao Piauí, então eu acho que nós brasileiros temos que ajudar toda essa população que está no Norte e Nordeste, que se cada um fizer um pouquinho, eu tenho certeza que esse pessoal não vai passar nem fome e nem frio. Para a gente é uma honra estar participando mais uma vez de uma grande iniciativa do Instituto Ressoar, hoje principalmente em prol dos nossos amigos, nossos irmãos lá do Nordeste, afinal somos todos nordestinos aqui, aliás o Nando não nasceu no Nordeste, mas é filho de nordestino também, a gente se considera, então a gente está aqui para ajudar da forma que a gente pode, tanto nós como outros artistas também, parabéns ao Instituto Ressoar pela iniciativa. Para mim é um prazer imenso estar podendo estar nessa parceria com o Ressoar, nesse projeto lindo, o SOS, né, do pessoal do Nordeste, porque a fome tem pressa, a gente está vendo aí essa calamidade que está acontecendo, e para a gente, eu acho que foi o que eu falei ali no palco, nós brasileiros somos, eu acho que o povo mais solidário que existe, nesse planeta maravilhoso, eu acho que o brasileiro é um povo muito solidário, e se a gente fizer um pouquinho cada um, no caso aqui é um quilo de alimento não perecível, é um trabalho de formiguinha, mas a gente vai conseguir ajudar muito. Esse lance de ajudar é uma coisa que eu adoro fazer muito, eu fiz um lançamento do meu CD, Um Algo Além, a gente arrecadou alimento também, e aqui, esse lance do Nordeste, a gente ficou super feliz quando soube que ia participar da parada, a gente ficou muito feliz. Eu me sinto lisonjeada quando eu tenho essas causas para poder ajudar e colaborar, então sempre que me chamarem, sempre que eu puder, eu vou estar presente, obrigada pelo convite. Eu quero deixar aqui meu grande abraço, um grande beijo caloroso para todo o pessoal do Norte e Nordeste, você que está em casa, que está curtindo, está curtindo o show, está curtindo todos os artistas, aproveite, ajuda. Não fez sua doação? Vamos ajudar a gente, tá bom? E para mim é um prazer sempre estar com vocês no Ressoar. Se você quiser ajudar aí de casa mesmo, não tem como vir para cá? www.ressoar.org.br Música 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 SOS Nordeste Hoje, o Ressoar promove mais um show com grandes artistas para ajudar a população nordestina que está sofrendo com as enchentes. Abrace essa causa você também. Para participar, basta levar um quilo de alimento não perecível. Hoje, a partir das nove da noite, no Centro de Tradições Nordestinas. Mais informações, acesse o site do Ressoar. Ressoar é mais que esperança, é realização. Realização